Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um dia aqui no canal e hoje eu tô aqui no Brasil. Quem vai ensinar a receitinha maravilhosa de hoje é meu irmão Cícero. Qual que é a receita? E hoje vocês vão aprender a temperar uma carne e assar no ponto certo. Gente, fica maravilhosa demais. Espero muito que vocês gostem dessa receita. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever aqui embaixo, deixe seu like e bora pra receita. Então pessoal, pra preparar o tempero pro churrasco nós temos aqui uma cebola inteira, aproximadamente uma colher e meia de sal de cozinha, 200 ml de óleo de soja, uma pimenta de cheiro, de 5 a 6 dentes de alho, um limão inteiro e aproximadamente 750 ml de água. Esse preparo todo é pra aproximadamente 2 kg de carne. Então pessoal, pra essa quantidade de tempero eu tenho aqui 800 gramas de contrafilé e 1,2 kg de picanha. Essa picanha tá bonita, hein? Tá linda. Nossa, tá bonita demais. Então agora vamos preparar o tempero. Não pule nenhuma etapa desse vídeo, que vocês vão surpreender com o final. Vem comigo. Então pessoal, já com a água no liquidificador, vamos começar primeiro com a cebola. Aqui eu só piquei a cebola pra facilitar o triturar dela, tá? Quem quiser colocar inteira pode, mas eu coloquei assim pra facilitar. Depois, o alho, pimenta de cheiro, uma inteira, 200 ml de óleo de cozinha, o sal. O limão nós vamos colocar no final, depois que já tiver colocado o tempero na carne, a gente coloca o limão por cima pra deixar descansar. Então pessoal, depois do tempero batido, eu deixei aproximadamente 30 segundos pra diluir todos os ingredientes. Agora nós vamos colocar o fundo da vasilha, pra poder pegar o tempero em todas as partes da carne. É bom uma vasilha grande, né? Com tampa. Sempre é boa uma vasilha grande, pra poder a carne ficar temperada. Então a gente cobre toda a carne. Olha aqui, tô cobrindo aqui a primeira etapa, toda ela. Aí a gente vai colocando... Nossa, vai ficar boa essa carne, hein? Essa carne vai ficar uma delícia. Agora vamos colocar a picanha. Eu não sei se eu vou conseguir esperar uma hora, hein? Mas o tempero é muito rápido, é muito rápido. A carne vai ficar mais ou menos uma hora e meia submergida no tempero, que é um tempo de preparo, entre uma hora e duas horas. Pra ficar pronta, né? Pra ficar pronta. Ai, que delícia. Mas vale a pena, né, Cícero? Não tem segredo, é muito, muito rápido. Nós vamos sair um pouquinho do tradicional sal grosso, experimentar esse tempero criado pelos brasileiros. Ai, gente, fica muito boa. Eu falei pra ele, nossa, vamos ter que gravar essa receita, mas tem que ser feita por ele, que cada um tem um jeitinho de fazer, né? Exatamente. E fica uma delícia, gente. Pode fazer em casa que vocês vão arrasar aí. Então agora, vamos entrar agora com o limão. Ah, agora é a hora do limão. O limão. Também tô aprendendo, hein? Hum, que delícia. Agora é só esperar o tempo de descanso. Aproximadamente entre uma e duas horas já é o suficiente. Tá bom. Agora tampa? Sim, pode tampar. Agora tampa e espera um pouquinho, né? Enquanto isso também já vai para as outras coisas, né? Exatamente. E eu vou mostrar pra vocês também o ponto certo do carvão. Porque às vezes a gente não espera a carne assar mais ou assar menos, assar por fora, assar por dentro. Não dá pra sair aqui o suco gostoso da carne, principalmente da picanha. Vou mostrar pra vocês o tempo e a forma correta de preparar o carvão. Certo? Certinho. Então, pessoal, a nossa carne, depois de uma hora e meia marinada no tempero, agora já tá no ponto, churrasqueira tá no ponto, carne tá no ponto, vamos colocar pra assar. E é isso aí. Agora é só esperar dar o ponto, daqui a pouco a gente vai saborear. Gente, dá uma olhada nessas delícias aqui. Quem não viu o vídeo ainda de como acender a churrasqueira da maneira certa, pra sua carne ficar deliciosa também, vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui embaixo, tá? O vídeo é bem rapidinho, mas não tem erro, ó. Acendeu a churrasqueira da maneira certa, carne marinada, e vou mostrar pra vocês também o ponto certinho de assar carne, que fica delicioso demais. Então, pessoal, depois de alguns minutos, a carne agora tá no ponto. Nossa, gente, tá um cheiro maravilhoso. Olha que delícia. É uma pena, né, câmara, não ter cheiro. Ai, que delícia. Nossa. Olha isso, gente. Olha que ponto. E agora eu tenho que saborear. Tá boa? Tá muito boa? Ainda não sei, peraí. Um espetáculo. Um espetáculo. Vocês não vão arrepender. É uma delícia, entendeu? Aqui é o contra-filé, essa aqui é a picanha. Dá pra desmanchar, não tá nem cortando, olha aí. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe. Obrigada a todos e tchau! Maravilhoso e não teve nenhum tipo de erro. Então, aproveite, siga o canal, deixe o seu like e bora pro... Não, tá receitando. Não! 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 Tá tudo errado. Tá tudo errado. De novo. Então agora vamos preparar o tempero Não pulei uma etapa desse vídeo Que vocês vão surpreender com o final Não pulei uma etapa do tempero Então agora não pulei Então agora não pulei uma etapa do tempero Penteiro Penteiro do tempero Vai lá Então gente, pera um pouquinho Pera aí, pera aí, para poder preparar o tempero Preparar o tempero Então gente, para poder Então gente E aí E aí E aí